É, você era matador, agora não é mais! É, você era do samba, mas agora não é mais! É, você era do carnaval, mas agora não é mais, você é de Cristo! Aí tem muitos engraçadinhos que vêm para dentro da igreja, querem calar a boca de quem fala em língua, querem calar a boca de quem está pulando, se antes lá no carnaval vestia a roupa de mulher, ia pular! Meu Deus! Aí aqui quando tem alguém pulando, alguém está dizendo, está escandalizando, escandalizando é pregar! É, eu não tenho, meu irmão, escandalizando é pregar com a vida fora do altar! É, Deus! Aleluia! E o Senhor, irmão, se eu deitado ali, meu Deus, eu estou em outro estado! Que assunto que é isso? E a mente não voltava, a mente fora! Aleluia! Um certo dia, alguém me abençoou com um aparelho de 3 CD e dentro desse aparelho de 3 CD vem o hino de Daniel e Samuel! E eu com a Elia Silva dizendo, Daniel e Samuel, não diga não posso! Você vai conseguir vencer, é preciso! Aleluia! Ele e a Silva cantavam assim, soldado ferido, o rei conta contigo mesmo, o sangue jorrando! Aleluia! E do outro lado do quarto, coladinho no meu, tinha uma senhora de 65 anos, que dizia assim, eu creio que tu vai entrar, eu creio que tu vai fazer milagre! Oh glória, eu creio, aleluia, que ele vai ser pregador, eu creio que ele vai ser pregador, ele vai para as nações, eu creio porque a promessa é tua! Como é bom a gente ter uma mãezinha que ora! Aleluia! Como é bom a gente ter alguém na família que ora. Oh, Deus tremendo. Não vem que não tem. Quem ora é diferente. Quem busca é diferente. Viu, irmã? Eu escutando a minha mãezinha orar, ela orava assim. Senhor Jesus. Abençoa o meu filho. Senhor, entra com a tua providência. Ele está dentro daquele quarto, ele está como uma criança, ele não sabe o que está fazendo. Senhor, nós escondemos Bíblia, escondemos harpa, porque senão ele vai ficar mais doido ainda. Foi o que eles colocaram na cabeça dela. Foram dentro do meu quarto e fizeram uma rastão. Bíblia, harpa, tiraram tudo. E disseram, queres morrer, vai morrer sozinho. Aleluia. E tomando remédio, tomando remédio, escutando mamãe orar. Um dia eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou orar junto com a minha mãe. Então, mamãe orava de um lado e orava do outro. Ô, glória. Mamãe parava de orar e eu continuava orando. Ei, tem vitória para você aqui nesta madrugada. Ah, tem vitória para o teu filho, para a tua filha. Tem vitória para a tua casa nesta madrugada. Ei, mamãe, Deus. Ouviu a tua oração. Ei, papai, Deus ouviu a tua oração. Não desista. Orando, orando, orando. Seis meses de oração, meu irmão. Eu olhei para o céu e me digo, não, oração não funciona. Oração não dá certo. É porque nós oramos. E nós já queremos dar resposta imediato. Não, não. Deus não trabalha como você quer. Aleluia. Você até ensina a Deus trabalhar nas suas orações. Mas Ele vai trabalhar do jeito dEle. Da maneira dEle. Deixa Ele fazer do jeito dEle. que Ele vai fazer bem feito. Glória a Deus. Ele vai fazer um vaso e vaso de barro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo, sabe de uma coisa, Deus? Ele bem corajoso. Sabe, irmão? Sabe de uma coisa? Eu não oro mais. Eu não prego mais. Eu não sou mais crente. Porque os crentes só mentiram. Eu disseram que eu ia ser pregador e eu não estou indo para lugar nenhum. Final da história. Eu estou dentro de um quarto, trancado, depressivo. Tomando taxa preta. Fui deitar, irmãos, três horas da tarde, terça-feira, um calor de trinta grau. Puxar a cobertura. Puxar a coberta e entrei embaixo dela. E ali só eu e Deus. Deus, Tu sabe que eu quero ser pregador Tu sabe que eu tenho coragem, Deus Tu sabe que eu quero ir, Deus Mas até agora eu não fui para lugar nenhum, Senhor Mas também quem quer dar um púlpito Para um doido da coluna pregar, meu irmão E isso é evangelho, isso é poder de Deus Aonde Jesus está, o macumba vai embora, a feitiçaria vai embora O centro espírita fecha a porta E o traficante se rende aos pés de Jesus Então hoje aqui nós temos de tudo Eu vou dizer, temos ex-traficante Eu sei, eu sei Deus ultimamente passa coisas profundas Temos tanto ex aqui Para completar, chegou aqui o ex-louco Quando todo mundo dizia, vai morrer Não vai para lugar nenhum Aleluia, minha oração de seis meses atrás E da minha mãe Deus ouviu a minha oração E naquela tarde Ele entra dentro do meu quarto E começa a dizer Ele não Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei para mudar a tua vida Glória a Deus Fique com a mão levantada nesta madrugada Se você conseguir se pôr de pé nesta noite Ou nesta madrugada, nesta manhã Neste dia de hoje Glória a Deus Aleluia, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Quando eu devolvi aquela voz Ele dizendo Eu cheguei Oh, Senhor Mas quanto ele chama Ele chama pelo nome Se tem um profeta Profetizando por apelido Esta profecia não é de Deus Porque ele te chama pelo nome Ele começa a dizer Irineu, eu cheguei Oh, Glória Mas eu continuei deitado Mas quando ele disse a terceira vez Irineu, eu cheguei Te coloca de pé Porque quem está aqui É o leão da tribo de Judá A raiz e a geração de Davi A respondecente estrela do amanhã Glória a Deus Eu digo Jesus quem é Ele é Como que eu sei isso Eu não sabia nem escrever Ele chega quando ninguém mais imagina Ele chega quando o médico disse Vai morrer do câncer Ele chega quando todo mundo diz Acabou Ele diz Agora chegou a minha vez Aleluia Aleluia Glória a Deus Por que? Glória a Deus Ele quer ser glorificado Aleluia Aleluia Não temas Ele está sendo glorificado Nesta prova Ele está sendo glorificado Nesta luta Sabe por que? O inferno e peso Está dizendo Vai desistir Vai parar Vai morrer Pelo caminho Glória Mas Jesus está dizendo Vai continuar E eu vou fazer pregador da minha palavra Aleluia 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 Obrigado.